Música Olá, está começando mais um UFPB Acontece. A coordenação do curso de graduação em Medicina do Centro de Ciências Médicas da UFPB no Campus 1 está convocando os concluintes de Medicina para uma reunião com representantes do Serviço Militar. Marcos Vital tem mais informações. Concluintes de Medicina das turmas 2018.2, 2019.1, 2019.2 e 2020.1 devem comparecer nesta quarta-feira, dia 22 de maio, a partir das 14h ao auditório do Centro de Ciências Médicas da UFPB no Campus 1 em João Pessoa. Eles irão participar de uma reunião com representantes das Forças Armadas e tal reunião irá tratar do Serviço Militar por Profissionais da área de Saúde. Os concluintes do sexo masculino são obrigados a participar desta reunião, sendo facultativa a presença de concluintes do sexo feminino. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3216-7616. Marcos Vital para o UFPB Acontece. Através da oficina regional do projeto Parcerias pelo Desenvolvimento Sustentável, a UFPB irá instruir gestores locais com o intuito de impulsionar políticas públicas na área. A oficina será realizada nos dias 22 de 23 de maio no auditório 211 do Centro de Ciências Sociais Aplicadas no Campus 1 da UFPB. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na página da Associação Brasileira de Municípios. O levantamento das políticas públicas adotadas pelos participantes da oficina deve ser publicado no segundo semestre deste ano. O UFPB Acontece fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho